Salve galera, deixa eu gravar aqui Fala galera, beleza? Tudo em ordem? Estamos hoje aqui no L2A Ô peruca, dê um joinha pra turma lá É cabelinho Tá ali o Lucas, manda um salve Lucas Salve Estamos fazendo uma arte pro caminhão, positivo galera? Olha galera, a máquina do Lucas aí de impressão digital, olha como é que ela funciona Pra quem nunca viu Ali o que tá correndo ali é o jatinho de tinta, né Lucas? Sim Ela passa pintando Então esse aqui que tá aqui que já foi pintado, né? É sem lona O quadro ali também se faz ou não? Faz um tecido, um elefante ali em lona e um adesivo, olha Mas esse aqui é adesivo galera? Esse é adesivo Esse aqui é em lona, um elefante, olha Foi feito nessa máquina, Lucas? Isso, foi nessa máquina E aquele lá é tecido, olha Esse adesivo que tá É, aqueles lá é de recorte Nessa máquina aqui daí E esses aqui que tá grudado na parede A maioria foi feito aqui, Lucas Isso, foi impresso Impresso com recorte Então fica a qualidade do adesivo É outra galera Olha, o Lucas que fez adesivo no cabelo batateiro, olha Comi outro, foi tudo o Lucas que fez aí Que imprimiu pro cabelo Esse aqui também foi feito nessa máquina Isso, essa foi a primeira impressão dela De que ela foi montada Isso foi um teste Olha bem a qualidade que fica Aquele Jesus da tampa do caminhão do Mercedes E meu do 1111 Foi o Lucas que fez também Foi feito nessa máquina aqui Muito interessante, né? Olha, L2A Comunicação visual Esse aí fica em Castro, Paraná Então quem é da região e precisar de adesivo Banner, cartão de visita Impressão É só Contactar aí a L2A O Lucas Tamo ali galera, ó Tá aí o carro Tamo sem trabalhar aí Desde semana passada Finalzinho da semana passada Não tá fácil galera Cruzar a rua, aproveitar que não tá vindo o carro Não tá fácil aí esses dias aí sem serviço Não tem porque eu mentir pra vocês Tá fraco a serviceira Aí hoje eu nem ia sair com o caminhão Mas resolvi sair Porque fazia dia que tava parado Daí Vou fazer um adesivo aqui, ó Aqui atrás da gabina Colocar a imagem do meu avô O rosto dele Tirei a badana Tá lá em casa a badana Botei as As curtinhas Aí quero aproveitar Fazer um escritinho ali Um aqui Aí não sei se eu vou pintar inteira a badana Vou pôr a outra Mais compridinha um pouco Aí tenho que pintar lá em cima da gabina também Fazer um retoquinho lá Que eu sempre esqueço Então aguarde aí Que ele vai imprimir o adesivo lá naquela máquina E nós vamos colar aí, galera Que vai ser uma homenagem ao meu falecido vô, né? Vamos ver como é que vai ficar aí daqui a pouco Positivo? Então aí, galera Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Vanderlei Ribeiro Tem um canalzão no YouTube lá Um abraço, Vanderlei Sempre tô assistindo teus vídeos aí Sei que você assiste os meus A gente conversa no WhatsApp aí Quero bem você, Vanderlei Vou dar um abração pra você aí, tá bom? O Xengo também aqui de Castro Valeu, Xengo Nós somos amigos das antigas aí Você mora no meu coração, hein? Positivo O Daniel Caminhoneiro Tem um canal no YouTube lá também Um abraço aí, Daniel Ele froga ali na 376 ali Beleza, Daniel? Daniel Caminhoneiro Quem puder dar um like lá Dar uma Uma olhada no canal dele lá Positivo, galera? Ao Ganso111 lá também Amigão aí Ao Mr. Bean também Tem um canal no YouTube lá Que é a Vanderlei E aí, Mr. Bean Tamo junto, meu amigo Ao Juninho dos Santos Lá de Ourinhos Aí, Juninho Valeu Você me mandou uma mensagem no WhatsApp também lá Ao Cabeça Ao Gauchinho Ao Lucas Rausten Aí, Lucas Tamo junto, hein? Não sei se pronunciei certo Tô sobrenome Mas ao Lucas Rausten, hein? Valeu Sempre tá comentando nos vídeos Ao Juninho O Vitamina Del Dourado E ao Catatau Esses aí são Fiel lá nos comentários Sempre tão comentando lá Então ao Juninho e ao Catatau, hein? Tamo junto, meus amigos Ao Elvis Paim De São Francisco do Sul Abraço, Elvis Tamo junto Sempre tá comentando também Outro aí O Litrão O Geovã lá Aí, Litrão É nóis Não esqueça de você, Litrão Quero mandar um abraço Pro Frajolinha Lá de Telema com Bomba Aí, Frajolinha Você mora no meu coração Não paga aluguel, meu amigo Ao Bruno Caveira lá Bruno Guerreiro O Bruno Caveira Aí de casa também Puxa os pré-moldados, hein? Brunão é gente boa, hein? Tamo junto, Bruno É nóis, meu amigo Tamo junto, hein? Ao Fernando Paim Um abração Ao Piado Granito também Outro abraço, hein? Ao Reinaldo de Piracicaba Ao Márcio Pastille Márcio, sempre comenta também lá É nóis, hein, Márcio? Tamo junto, hein, meu amigo? Ao Gustavo Santos Ao Fernando Vlog Ao Telmo Lamarque Telmo, tamo junto, meu irmão É nóis Ao Everton Além Aí, Everton Você me mandou no WhatsApp Lá um Aquele dia você tava conversando no WhatsApp, né? Só que às vezes eu gravo vídeo pra trás E daí você tinha pedido pra mim Porque eu não tinha mandado sal pra você Mas não é aqui Agora que eu tô gravando um vídeo recente Depois de a gente ter conversado Então fica o meu abraço Positivo Ao Murilo Um abração ao Murilo Ao Xuxu Ao Xuxa Não é Xuxu Ao Xuxa e o Rogério Canal Cigano Cigano Garagem Vamos olhar no canal deles lá Cigano Garagem Ao Xuxa e o Rogério O Murilo O Murilo Serra Também um abraço Tamo junto aí Ao Marcelo O Fernando O Telmo Tamo junto aí Ao Marcos aí Toda a galera que tá Sempre vendo aí Compartilhando os vídeos Ao Felipe O Jonas aí também Um abração, Jonas O Lucas O Babalu Vlog aí Cabelo Batateiro Tamo junto, meus amigos O Sheik GFM Então a galera aí É imensa Sempre a galera aí Sempre É o Diego Dory Tá lá Um abração, Diego Tamo junto Putz, o Diego me mandou Falar de um rapaz Lá eu vou olhar no WhatsApp A continuação do vídeo E vou mandar um abraço Pra um rapaz Que é do Rio de Janeiro Lá, um amigão do Diego Beleza, galera? Um abração, hein Aí, galera O adesivo Que eu tinha falado pra vocês O narizudo tá colando Dá uma olhadinha aqui, Lucas Ah, um abraço Que eu tinha falado Lá que o Diego Dory Pediu É pro William Gomes William Gomes Lá de Rio de Janeiro Aí, William Tá aí meu abraço Positivo O Diego falou bem de você O Diego Dory Tá bom? Então vai meu abraço Pra você e o William Gomes Lá do Rio de Janeiro Tamo junto E o Diego aí também É nóis, Diego Espero que tenham gostado Do adesivo aí, galera Aí vocês comentam aí É uma pequena homenagem Meu falecido vô, né O vô Naor O mesmo nome Que tinha escrito Na badana do 1111 Que tá na badana desse aqui Então vocês comentem aí O que vocês acharam aí Se ficou do modelo Tchau, tchau E pôr o dizerzinho Ali no lado, Lucas, depois Uma frasezinha É, no cantinho, no lugar Senão ninguém vai olhar Ninguém vai saber o que é Aí galera Olha que eu me encontrei aqui Esse é o Henrique E aquele é o Fernando São dois irmãos Bem parecidos, são gêmeos Eles assistem o canal sempre Mostra o adesivo Já ganhou o adesivo Só que está invertido por causa da minha Por causa da minha câmera Que eu não consigo mudar o jeito Beleza então? Um abração Deu um tchau Tamo junto Então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo Essa pequena homenagem Fazia tempo que eu queria fazer e nunca dava certo E agora deu certo Agradecer a cada um de vocês Pelos inscritos Os likes que vocês deixam para nós Que é muito importante Quem está compartilhando e ajudando E quero também Agradecer a Deus Por mais um dia Que a gente pode abrir os olhos Agradecer a Deus Que nunca Deixa a gente na mão Que sem Deus a gente não é nada Positivo Abraço a todos vocês Deixa o like O joinha Compartilhe Comente o que vocês acharam do vídeo Se vocês gostaram ou não E aguardem as novidades Que vamos ter mais novidades Tá bom? Beleza? Abraço a todos E fiquem todos com Deus Tamo junto E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus Obrigado.